E aí gente, beleza? Bom, eu vou dizer aqui que isso aqui foi o gameplay que eu fiz no live do Lome Island Eu coloquei todos os momentos das fases aqui, por isso que eu tirei isso na abertura Então eu vou dizer isso aqui, divirta o segundo vídeo E ignorem os diálogos na extrema, porque eu tô falando agora da área, ok? Falou! O senhor Lee, quem foi o seu trabalho antigo? Eu! Mas é sempre bom ter ajuda Com certeza Na verdade sim Ele se chama Miles Morales Acho que já ouvi esse nome O pai dele foi homenageado na prefeitura Eu falei com ele no funeral Ele é bem esperto, mas é um momento difícil Eu conheci um garoto assim Eu lembro que ocupar a cabeça ajudava Pode ser bom pra ele E aí então É o seu telefone da mãe Vamos começar aqui Obrigado Obrigado Eu vou lidar Você não teve notícias do senhor Lee, né? Não, por quê? Curiosidade Eu tenho um tempinho antes do trabalho Vou dar uma olhada e tentar ajudar com alguma coisa Ah, o jogo é o... se chama Marvel's Spider-Man Eu sei Eu sei Eu sou o Mario Spider-Man Eu jogo do Marganha Do Mario Esse, tem o do Mario do Marganha Que é a continuação Tá Eu vou machucar, né? Onde que a minha tela está sendo gravada? O escritório está trancado. Como eu vou entrar? Sem barulho. Tem alguém? Aqui. Onde que essa coisa faz isso aqui? Nunca vi essa sala antes. Mas o que? Pronto. Fios de alta voltagem. Quem precisa de tanta energia? Eu entendo. Mas o número da conta está... Aqui? Impossível. Tem coisa aqui. A sala que ouvi da passagem. Deve ser bem do outro lado do altar. Os pais do Lee. Parece um buraco de fechadura na moldura. Achei que os pais do Lee tinham abandonado ele. Por que fazer um altar para pessoas que te... Essa é a história de fantasma que o pai do Lee lia para ele. Seria um demônio que só podia ser dominado por meio de equilíbrio. Que? O que é? Hum. O jogo da Oscar. Eu vi uma melhor imagem nessa ideia. Aposto que entra na fechadura do retrato. Faltou 2018 até. Eu não vou ficar espiando, né? Se eu não me engano é que eu não lembro quando eu joguei esse jogo. Um tipo de trava com quebra cabeça. Um tipo de trava com quebra cabeça. Um tipo de trava com quebra cabeça. Aqui. Ah, mexe. Ah. 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 E aí. Parece que é isso. Ah. Ah. O que você já fez mesmo? O que eu disse? Ah. Se eu enganei. Os dois não saem. Se eu enganei. Foi. Nossa. Eu acho que foi chato. Cinco pessoas já na live, né? Ah. Ah. Deixa eu falar. Ah. Se esse quem tá na live aí, fala. E o que tá escondendo ali? Ah. 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 Também. Ah. 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 É que eu olhei essa foto. Ah. Quem tá vendo a live aí, comenta. Miranha. Eita. Oh oh. Meu Deus. Ah. 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 As coisas. Não aconteceu isso comigo. 6 minutos de live já aconteceu. O miganha já mata o miganha no começo. Isso sim que é bom. É. Eu percebi morrendo. Nossa. Principalmente eu acho que amei. Ah, por aqui. A gente não conseguiu achar aquele negócio lá. Faz força. Vamos encontrar. Ah, não. Vamos ver. Peticinha, né? Olá, Peter. Olha o Martinho aí. Senhor Lee? Eu achei que tinha viajado. Encontrou o que procurava? Marte, você voltou. Eu pego. Obrigada. Vou ter que viajar de novo. Só precisava de umas coisas do escritório. Acho que soube da prefeitura. É. É. É, porque é ele que me mandou fazer isso. Num comiço do Osborn? Não sabia que era pra... Não. O importante é que vocês estão aí. Amém. É. Mas os terroristas estão à solta. Vai saber o que eles vão fazer. Acho que você amei não precisa se preocupar. É. Desde que fiquem longe de lugares onde não devem estar. Hum. Hum. Eu tenho que ir. Quando você volta? Quando terminar o meu trabalho. Hum. Tá suspeito, hein. Até vou falar a verdade. Bem. Depois, gente. Eu vou editar. Depois quando eu terminar a live. Eu vou editar. Alguns clipes de vídeo que eu fiz. Será que tá vendo o vídeo? Depois da live. Aí tá estranhando. Mas eu vou por as legendas assim. Explicando. Por quê? Vamos ver a cena. Ixi. Cuidou. Nossa. O Rosman ali atrás, hein. Hum. 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 Fugiu já. Ela voltou de trás, né. Depois do link no meu canal. Depois que eu saio essa live. Eu vou contar ela como episódio. Mas eu vou separar os vídeos. Porque eu tô gravando, tá. Vamo ver. Sergindo a gente. Outra dele. O outro tá aqui, ó. Ai que inventou. Eu inventou tudo. A gente precisa aprender a organizar melhor nosso local de trabalho. Onde você arranjou esse equipamento todo? Pedi muitos favores. No. Fiz alguns emprésticos. É como se fosse começar tudo de bom. Mas desta vez vai ser diferente. Nosso primeiro voluntário de testes, Cabo Texidor. Perdeu um braço na guerra. E agora só quer abraçar a filha de novo. Hum. 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 Isso. Olha. Hum. 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 Oh no! Oh no! Tá tudo bem? Meu... Que idade, né? Que... 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 Não, não força, né? Deu errado. O fiola! Hum... Tá. Eu adoro perceber, né? A piada foi boa, Parker. Eu só não achei... Tá. Não... Relaxa. Por que não dá uma pausa? Eu arrumo aqui e preparo tudo pra outro teste. Verdade. Não dá pra dizer 100% aqui. Ele quase falou um palavrão, né? Mas ele não falou. Então... Desculpa perguntar, mas... Parece que você e o Norman têm um passado. Fomos parceiros de laboratório na faculdade. Ah... Legal. Viramos amigos. Hum... Depois... Decidimos abrir um negócio. Hum... Queríamos mudar o mundo. Mas... De jeitos diferentes. Quase assim. Espera... Você é da Oscar no começo? É por isso que se chama Oscar. Hum... Na faculdade éramos conhecidos como Os Os. Hum... Foi só botar o Corp em... Bom, um nome pegou. Hum... Oscar... Por que saiu? O Norman ficou cada vez mais obcecado com a genética. Hum... Ele começou um projeto que consideraram de ético. Hum... Então... O meu é que é que se chama? O meu é que é isso... Então eu vou abrir a dor... Decidi sair em troca de uma coisa. O meu é que eu sou um reportedly. Mas o dinheiro não dou um. Eu tenho um friendly. Eu dependo de subsídios desde então. Se esse projeto falhar... Relaxa... Vai funcionar. É... Eu só vou arrumar isso aqui. Vou fazer um cafezinho. Ah, cafezinho? Beleza, então. Nossa, eu amo essas coisas, gente. Vamos fazer tudo. Nada bom. Tenho que redirecionar esse circuito. Eu tenho que dar 5. Ainda pode ser aqui, que aqui é 6. Só pode ser com mais 3 e mais 4. Agora vai dar 7. Vem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ó, mais 3. Então, não dá. Vem aqui com mais 5. A gente vem aqui, ó, põe essa peça, essa aqui e essa. Foi. Consegui arrumar uma das coisas. Ah, cafe. Ah, entendi. Que tal fazer as honras dessa vez? É, cafe. Café. Essa doença. Ah. Mas eu tenho as canecas, né? Nossa. Nossa. Te arrumou muito. Certo. Próxima fase. Interface, meu. É muito trabalho pra fazer sozinho. Hum. Você consegue? Acho que não, julgando pelo fracasso de hoje. Eu ainda não achei outro emprego. Minha verba ainda. Eu sei. Tudo bem. Relaxa, eu me viro. Porque são os trocados perto de mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo. Ah. Ah, rapaz. Ah, alguém percebeu aqui. Acho que ele vai tocar a frente. Acho que se cair bem aí. Ah. Legação perdida da MJ. Doutor, eu tenho que ir. Mas eu volto mais tarde. Não se preocupe. Eu trabalho estar aqui quando voltar. Ah, vai também. Vamos lá. E o quê? Ai, vamos mudar. Gente, quem tá vindo lá aí, comenta se vocês querem ver um, quer que eu pegue um novo traje, né? Foi. É verdade. É verdade. Ah, é pra lá. Ai. Chegaram. Ah. Ah. O que é isso? Me escuta. Ah, é... Ah, é... Curitão. Eu tenho que jogar. tá ok ok né vamos só esperar o meu amor carregado de cutscene no mesmo dia é mais cedo, porque é um pouco mais cedo o meu nome acaba abrindo uma rua que não me ganha o meu nome é a coisa mais chata tenho que entrar naquele escritório aqui eles estão entrando, isso tudo ocorreu entrou, oh não, pra amar muito bom eu vou chamar de fome o que é? não, tudo bem? não, tudo bem? ai, o que é? eu não tenho que ter que pegar os pneus eu não tenho que pegar os pneus eu não tenho que pegar os pneus não, não o que foi isso? o que foi? o que foi? o que foi isso? ai, alguém viu uma chave canhão 316? chave? o que foi isso? que foi isso? não, sai, sai sai Ah não, eu não me achava, eu nem vi da onde, que raiva, eu nem vi da onde já conheceu. Ah não, tudo aqui. Nossa, tá um, mano, da onde que o cara tá, que eu ainda não entendi. O que é ali, tá vendo? Ah, é aquele. Volta. Não, não, não... Não esteja, não esteja aí. Ei... Alguém buscou mais cerveja depois do último turno? De onde você vai? De onde você vai? Olha aquele vidro Olha aquele vidrinho O escritório deve ficar à direita Tenho que tomar cuidado Para passar aqui Ouvido 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 Então Ouvido 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 Eu vou botar? Sim, certo. Com certeza, né? Calma aí. Puxa uma bomba? Ah não. Eu sabia que era. Ixi. É. Muito ruim, né? A mesma coisa. E essa de isso foi. Eu queria que você não fizesse mais isso, mas já que você vai de qualquer jeito... Toma. Ó. O Chico vai fazer uma comida, né? Você sabe que o Tombstone é louco e praticamente invencível, né? Todo mundo tem fraquezas. A minha é... O que você tá cozinhando agora? Que cheiro bom. Curry de frango. É só ferver um pouco baixo. Nada de bolinhos, né? Você nunca vai esquecer essa história, né? Não. A grande catástrofe dos bolinhos. Nem acredito que evacuaram o prédio inteiro. Pois é, no meio do inverno, seus vizinhos odiavam. É, eles ficaram bem felizes quando terminamos. Nossa. É. Então... Vamos ver o que tinha no escritório do Lee. Bom... O Lee tem algum problema com o Norman Osborn. É, mas... Por quê? Eu não sei ainda. Mas parece que o próximo plano envolve o bafo do diabo. Seja lá o que for. É. Vou investigar. Se for cair ali, a gente vai chamar. Andei pensando. O que acha de uma dupla? Du... Mas... Du... Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Assistente não. Sua parceira. Não é parceira. Ah... Ah... Não dá. Não dá. Eu não tô controlando. Não. Mas eu acho que eu ia comer esse... Carrot pegando aí. É o seu sistema de crimes. Isso é bom. Acho que invadiram uma casa. Ei. Shining Standish. Shining Standish. Já ouvi falar. Ah. O diretor da Hostel. Oxi. Você não acha que isso tem a ver com a Lee, né? Ah. Desculpa por sair correndo. Você. Você. Você deixou os ossos. Ah. 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 Meu Deus. Meu... Nossa. Nossa. Eu ouviu a Silvana de jogar a roupa no chão. Deixa no sofá mesmo. Tchau. Eu fui embora. Tá. É com certeza. Meia piada do jogo. É per... Maluca. Deixa a urna com si. Sai fora. Só faltava em ter. Tá bom. Pai que ela não entenda nada e é grave a piada, mas eu fui muito empurrada do que eu sei o que eu perdi. Vamos lá né, tentar juntos. Eu fui burro. A gente não entendeu o que eu fiz, eu tenho que... Ah, eu nem olho isso, tá fazendo muito. Eu tenho que apanamentar a tela do vídeo, mas eu cortei uma parte... Eu tenho que prestar atenção... Olha, todo mundo viu. Vou chamar a atenção de vocês aqui ó, para baixo. Até o outro filme ele ganhá-lo. Junta comigo! Junta, junta. Enquim, estava vendo só pelo vídeo, perdi uma parte, mas tudo bem. Vem cá, vem para cá. Ah, bruta monte, eu mereço. Fica aqui. Derruba isso. Sinceramente, isso aí ficou melhor quebrado. Nossa. Nossa, eu nem empurro também nada, tá bom. Bom de urbão. Vai, toma. Não, não. Tá bom, liberado. Espero que o Stander-X esteja bem. Mais. Vai quebram tudo. Ah, não. Espanachim que eu falei que ia aparecer. Vem. Ficou muito. Ficou muito. Calma. Ficou eu esperto. Ficou esperto. Ficou esperto. Ah, mano, foi muito esperto. Bomba. Teve massa. Eu abri a porta. Ficou eu desligado. Vamos tentar de novo. Como eu abri a porta, tá ligado, pro maluco? Como eu abri a porta, o barro de um jogador seguro, informações de pagamento a um doutor Isaac Delaney? Quem é ele? Sinceramente eu não sei. Abaixo! Quem é esse maluco tão barato? Que bom que ela não sai. Vai, vai, vai! Cara, o elevador! Nossa, não é meu pai. Caiu, droga. Segura! Vai! Parece que eu me ganhei um espetacular. Deixa eu lembrar desse. Lembra desse. Boa! Tô bom! Ah não, meu deus, eu vou. Fui. Você tá bem? Tu, acho que sim. Que bom, que bom. Olha, pra um posto de elevador aqui é bem legal. Ah, meu deus. Pia da maçã, não. Não me ganhei assim. Tá vendo? Aqui, ó. Vai tirar a lanchiça. Música. Que dica. Quem quiser pausa, tá? Mano, é muito louco. 50 minutos de live já. Um. Oxi. Você tá bem? Tô. Mas não tirei muita coisa do Standish antes dos caras da Sable chegarem e me mandarem sair. Por que será? Eu sinto que eles só querem que ele fique quieto. Porque ele sabe sobre o bafo do diabo. É. Veja lá o que for isso aí. Tô tentando descobrir. Acho que tem uma pista. Uma pista? Parece um policial falando. Você quis dizer... A gente espalha. Camelo. Meu deus, a piada. Olha quem é esse. Segundo... Segundo episódio, eu lembro. Deve saber essa piada. Peter, o que aconteceu com o Standish? Ele tá bem. Ah, que bom. E os demônios? Eles queriam um nome. Você tem caneta? Tenho. Fala. Doutor Isaac de Lane. Fala. É, Robin. Tem viranha. Eu... Olha a esquerda da abelha ó. O Delaney tá vestido como um dos meus maiores inimigos. Vamos descobrir qual. Olha o viranha. Por que vocês são tão dinossauros? Todo mundo fantasiado. Minha galera. Tem que ir com... Lira. Pelo que... Ai, que homem. É? É? É um pouco. Olha o homem cego aí. Falso. Do longe de casa. Este é o seu fim, Spider-Man. Agora eu te peguei. Hã? Hã? Cuidado com esse. Olha só. Vamos mostrar. Preciso achar o Dr. Delaney. Ele tá em algum lugar da festa. Quem é você? Sou amigo da vizinhança, Spider-Man. Espertinho. O que você disse? É? 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 Que eu faço ele. Ah. É? 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 Não tem para mim. Por que não? Ele tava sufficient ¨outro. Galera. pigeons. Isso nunca vem adorar para tudo. É? Hã? Queapaniti? Ai, não entendi. Não, não, hein. Tem uma porrada com um cara fantasiado de rinoceronte. É, você vai almejar de verdade. Ah, mano. O cara trolou o Miranha. O cara é contatadinho, mas não falou o nome dele. Isso aqui, é, esqueci. Esse trolou dá um meio de um mesmo essa fase. Uma horreira de live. A gente começou isso aqui. As 10 e 5. A live começou. É, tô com a minha campainha aqui em casa. É só me falar o que querem. É pegadinha, né? Não são armas de verdade. Volta, agora. Solta ele. Não sei que tá pra mim, não. Não me ganham. Solta ele. Solta ele. Comodou. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Põe todo mundo. Tá todo mundo bem? Não tem problema. Que bom. Feliz Halloween. Quebra. Quebra. Vem. Isso. Amor, não. Oi. Beleza. Não falou aonde, né? Jogo. Não. Onde eu tô. Então, vou pegar. Vou pegar. Não morri. Todo mundo sabe que eu tô aqui em cima. Eu acho, né? Não sei. Eu acho que não sabe. Vamos aí. Vamos pra cá. Vamos lá. Eu voltei toda à toa. Voltei toda à toa. Gosto bem, atenção. Aqui. ai eu fui jogando além tá ligado vai então vai todo mundo embora eu não fiz nada deu até eu não fiz nada pode GG EASY então um Eu odeio os controles. Eu odeio os controles, rapaz. Sai fora! Mudei o terra pronto. Mas assim... Quem são vocês? Você começou a trabalhar com alguém no laboratório da Oscar. Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Iceman. Fale o nome dele. Ai meu deus. Eu vou marcar aqui, tá suspeita, né? Esse maluco. Não é nada... É esquisito, né? Acabou a festa ali. Matou. É no jeito, afasta não, acabou. Ah! Bem, tá? Ai que não, né? O nome... Dele. Doutor Morgan Michaels. Morgan Michaels... Obrigado. Hum, não. Hum, não. Hum, o maluco se matou. O Morgan fez o maluco se matar. Só quando tinha vida doidado, né? Toma! Toma! Ela vai todo um saco, né? O que é? Esses são as minhas quebradas. Não, mas tem que ir. Não, o que é? Não, é que... Não, não. Eu tenho tanta coisa. Não, não. Não. Oh, não! Eu juro, eu to tão bom, eu to tão acostumado, eu to tão acostumado com o difícil, mas pra mim ta fácil essa porcaria Mano, se eu jogar no normal eu vou palacinar o jogo sem nenhuma dificuldade Eu não vou enxergar, só que o platina não dá O platina não dá, eu vou enxergar 100% Por que? Mas pra mim é muito fácil já no... Eita Aqui no modo No level hard de jogo Juro, você tem que ter que olhar ao mesmo hard Eu to de boa Eu to de boa no level hard, é mais difícil Segundo, o mais difícil é o... Supremo É, eu... Eu zerei esse jogo, Supremo Martin V Ah, vai deixar todo mundo mal agora na frente O jovem se matar? Ah Icon Ai amiga, corre Minha, corre Minha, zoado Acredita, é pro seu próprio bem Não entro numa baboaa Calma ai, você pode viver isso Ah não, morrendo Gogue assim eu sou Ah não consegui Eu derrubei o pinho Meu Deus Porrada Porrada É Entendido É Eu tenho uma espécie, olha Eu tenho uma espécie, olha Tchau, tchau.